Uma cena desesperadora. Simplesmente uma carroça pegando fogo com o cavalo ainda preso a ela. Corta, véi. Caraca, véi. O baiano tem um monte de faca. Olha o tamanho da faca que o outro traz. Essa cena aconteceu hoje aqui no Distrito Federal. E assim, foi um pânico. Simplesmente o carroceiro não sabe o que ocasionou fogo. Simplesmente tudo começou a pegar fogo e ele não conseguia soltar o cavalo. As pessoas correram para ajudar. Pegaram facas, conseguiram cortar as tiras para poder soltar o animal. Para ele não ser queimado, para ele não morrer, não se machucar. Mas o carroceiro, um senhor que aparece nas imagens, ele além de tudo ficou com raiva. Brigou com as pessoas porque estavam cortando as tiras dele de tecido que prendem o cavalo na carroça. Ele não queria que cortassem o material dele. E acabou arrumando ali uma briga com o pessoal. Mas as pessoas falaram, não, a gente vai cortar porque a gente vai soltar o cavalo. Queira você, não queira você, o cavalo vai sair. E aí eles cortaram tudo, brigaram com o senhor lá, que estava desequilibrado também. Conseguiram soltar o cavalo. Apesar de na notícia, na televisão, terem dito que o cavalo não se machucou, não sofreu nada. Nas imagens a gente consegue ver que o rabo dele está queimado. Da parte traseira dele está preta. Foi realmente queimada pelo fogo. Coitado, velho. Ó, a traseira do cavalo, velho. Queimou. Tarde, né? Sinceramente, eu me surpreendo muito. Porque o ano é 2024 e as pessoas ainda usam animais para atração. Gente, carroceiro, carroça, isso não tinha que existir. Pegou o fogo na roça dele. Mexi no cavalo.